Oh! Eu quase causei uma comoção quando eu disse Lula foi condenado sem provas E agora há uma conversa de Dallagnol com o senhor Sérgio Moro Em que fica evidente a estratégia de quem pretende condenar alguém sem provas O desafio permanente que eu faço aqui a qualquer morista A qualquer bolsonarista, a qualquer ista que não seja um legalista Me aponte na sentença onde está a conexão entre o contrato da OAS e o apartamento E toda artimanha para chegar lá está revelada Um juiz coordenando uma força tarefa de investigação É asqueroso, é ilegal, é criminoso E eis que de súbito ficamos sabendo De repente que a Lava Jato tinha decidido fazer uma fundação Com 2 bilhões e meio de multa paga pela Petrobras Ao arrepio da lei e com assinatura de uma juíza A mesma Lembre-se Que ao condenar Lula no caso do sítio de Atibaia Copiou Um pedaço de uma sentença de Moro E depois disse Copiar é normal Nós temos o sistema PROC Copiar é normal Não ler a própria sentença Copiada É um escárnio É uma vergonha Demita-se Sérgio Moro Muito obrigado